Fala galera, vídeo novo no canal aqui pra vocês E dessa vez é um vídeo diferente, um bloco que vai aparecer semanalmente Toda semana vai ter, que é de notícias, coisa que é difícil aparecer no canal Mas agora vai ter semanalmente aí pra vocês Então roda a vinheta E Dark Souls 2 está chegando aí dia 11 pra vocês galera Pra quem tem Xbox 360, Playstation 3, o PC eu não tenho certeza se vai lançar nesse dia E nova geração eu não sei se vai ter Ainda não foi confirmado, mas eu muito sei pra que seja confirmado Porque o gráfico já tá muito bonito no Playstation 4 e Xbox One Então eu nem imagino E o Xbox One vai ganhar a transmissão a vivo pelo Twitch TV Pra mostrar suas partidas online e pela internet Vai ganhar isso aí dia 11 Vai ser muito legal, mas muita gente já tem as placas de captura aí pra mostrar Então é pouca gente que vai usar isso aí Não tenho certeza se no Brasil vai ocorrer tudo bem igual fora Mas vamos torcer pra que isso aconteça E os jogos da PS Plus aí galera É o Tomb Raider e o Dead Nation Tomb Raider já zerei Muito bom o jogo, Dead Nation Eu nunca joguei, nem sei que jogo é Mas tá aparecendo aí na tela que eu vou pesquisar na internet aí depois Os jogos da Live não é muito bom quanto do Playstation É Civilization Revolution e Dungle Defenders De graça aí pra quem tem Live Gold E pra quem não sabe o que é Live Gold Você que joga online, você tem E também essa semana aí galera Tá o Call of Duty Ghosts Pra quem quiser aí baixa no Xbox 360 É só a demo Não sei se vai ficar pra sempre Mas eu acho que é só essa semana Mas no Xbox One eu acho que é o jogo inteiro hein galera Não tenho certeza, mas dá uma passada lá e aproveitem E a atualização do Call of Duty Ghosts galera Que é a 3.8.7.3 Tá causando uns problemas aqui em casa Antes eu jogava de boa Agora quando tiver alguém mexendo no computador Fica um lag, muito lag galera Tomara que eles arrumem isso Escrivam aí nos comentários se vocês também estão assim E me adicionem lá na PSN Tá aparecendo aí na tela pra gente jogar umas partidas online O Titanfall tá chegando aí também galera Dia 11 pra você que tem Xbox One Ou um PC muito bom né Porque meu PC não roda esse jogo E dia 25 pra você que tem um Xbox 360 Não vai demorar tanto Mas claro que no PC e no Xbox One Vai tá muito melhor do que no 360 Mas claro vai dar pra jogar tranquilamente E pra você que sempre esperou um filme do Need for Speed Agora pode comemorar O jogo vira filme agora Com carros muitos bonitos Eu ouvi aí no trailer Não tenho certeza quando vai lançar Não sei Posso até colocar aí na tela depois Na descrição Tanto faz Eu vou pesquisar lá na internet E é isso Se gostou do vídeo deixa um like favorito Se inscreva aí no canal Que semana que vem tem mais notícias É isso aí galera Até mais Fui Eu vou pesquisar lá na internet 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 Eu vou pesquisar lá na internet